E prosseguimos com outra pergunta enviada pelo Twitter. Tessian. A terceira pergunta também veio por vídeo. Olá, gostaria de perguntar aos candidatos sobre os Correios, que é uma instituição, que é um monopólio no Brasil e que todo ano gera milhões e milhões de reais de prejuízo para a nação e presta serviços de péssima qualidade, o preço do frete subiu exorbitantemente e fica inviável comprar produtos na internet e pagar um frete muito abusivo. Gostaria de perguntar aos candidatos, qual a solução para os Correios? Privatizar ou abrir um mercado para concorrência? Desde já agradeço. Quem vai responder a terceira pergunta? Candidata Marina Silva. Maria Lídia. E antes da sua resposta, Marina Silva, por favor, escolha quem vai comentar. Comentário de Guilherme Boulos. Um minuto e meio. Os Correios, eles têm um símbolo importante no nosso país. Durante décadas, a única forma de se comunicar com uma pessoa era através dos Correios. Eu mesma que nasci e me criei nos seringais da Amazônia, conseguia chegar uma carta do longínquo Ceará, lá do Ciro Gomes, para o meu pai, ainda que demorasse um ano chegando por água. Isso era fruto do trabalho dos Correios. Ele tem uma simbologia. No entanto, a roubalheira, a politicagem, a falta de eficiência faz com que hoje os Correios fiquem na situação que você, meu jovem, acaba de referenciar. O que é público não é necessariamente incompetente, ineficiente. No meu governo, nós vamos escolher as pessoas com critério de idoneidade ética, capacidade técnica e blindar as instituições públicas da politicagem, do toma lá, dá cá, do desvio de verba pública, da ineficiência. Dar eficiência a algumas instituições públicas, como Correio, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, blindando da corrupção, é um compromisso para mostrar que gestão pública pode ser feita com eficiência, com transparência. E é isso que nós vamos fazer. Eu tenho os melhores comigo para poder gerenciar. E é assim que eu vou governar. E o comentário é seu, Guilherme Boulos, 30 segundos. Definitivamente o caminho não é privatização das empresas públicas. A gente sabe onde deu quando se privatizou. Além de não se melhorar a gestão, se aumentou os preços que todo mundo paga. A ideia da privatização parte de uma ideia de por que tem problema, seja de gestão ou seja de corrupção, a saída a entregar para a iniciativa privada. Isso tentaram fazer com a Petrobras. Olha como está o preço da gasolina. Olha como está o preço do diesel. Olha o preço do botijão de gás. Esse não é o caminho. Temos que dar eficiência e transparência e controle social na gestão. Marina, a sua préplica, 30 segundos. Eu tenho a felicidade de poder ter pessoas muito competentes e eficientes para governar comigo. O idealizador do Plano Real, André Lara Rezende, está comigo. O idealizador do Sistema Único de Saúde está comigo. Eduardo Jorge, nós vamos dar um basta na ineficiência da saúde no Brasil. E um dos idealizadores da luta em defesa da dignidade humana também está comigo, que é o Ricardo Paz de Barro para combater pobreza.